Olá meninas, hoje trago-vos aqui umas novidades da Purple. Recebi aqui as novas palettes que foram preparadas com as últimas coleções e já com a nova coleção de inverno, que ainda não foi divulgada e vou-vos mostrar no fim, que está para ali. Estas novas palettes são mais compridas, ao contrário das primeiras palettes que eram redondinhas. As primeiras palettes eram assim, deste género. E sinceramente acho que ficaram muito mais giras, agora assim compridas. As cores são vossas conhecidas, já a maior parte delas. Podem ver as swatches de todas no blog, vamos só fazer aqui um zoom. Algumas, a ver se a máquina foca como deve de ser. Ok, acho que está a focar, certo? Pronto. Estas são as cores da primeira coleção, que vai até ao número 34, se não estou em erro. Exato. Esta é a primeira coleção, que vai aqui até ao 34. 34 é a transparente. Depois tiram estas três cores. Onde está, este é o Mr. Grey. Aqui é uma das minhas cores preferidas da linha toda. Tem o acabamento meio emborrachado, mas depois de aplicar um top coat fica um roxo lindíssimo. Depois temos aqui esta coleção de vermelhos, que eu creio que é do 38 ao 44. E depois deixo-vos aqui em baixo o nome das coleções. Depois temos aqui esta coleção, que foi de um outono. E que vai até aqui ao 52. Depois temos aqui a coleção de nudos, que vai até ao 58. Este 58 é iridescente, em cima de preto. E depois temos a coleção de verão do ano passado. Começa aqui no 59. E vai até ao 69, que é um laranja fluorescente. E aqui o 65, que é um dos best-sellers da marca, que também é fluorescente. Depois começa aqui a coleção de glitters, a shiny girls. E continua... Ops... E continua até ali ao 74. Depois aqui, a partir do 75 até o 80, temos a coleção Precious Stones. Eles são todos texturizados. Mas aqui estão lisinhos, porque foram pintados na paleta e selados. Aqui, a partir do 81 ao 86, temos a coleção Sugar. Que está agora em stock-off. E mais uma vez, aqui na paleta não se nota que eles são Sugar. Porque tem uma cobertura por cima. Esta coleção, numa rodinha. Portanto, é este rosa. O verde, o menthol, o Coral Island. Este acho que é o Pink Bikini. E o Wild Under the Sea, o Fire or Something. Pronto, são estes aqui. Depois, continuando, depois do Sugar Summer, temos a Vintage Love. Que são estes quatro. Deixa eu ver se eu foco. E temos a coleção Hippie. Que está aqui. Tem os verdes lindíssimos. E este violeta, que é muito, muito fofo. E este aqui é fluorescente. Aqui, um eixo fluorescente no mesmo. Agora, temos a nova coleção. Que é a coleção deste Outono. Que são estas cores todas. Está aqui o Quim. Tem aqui... Quatro cores. Se pego mais três cores. O verde, o menthol. O verde, o menthol. O branquinho. E o rosa. Pronto. Estas são as cores novas. Na coleção de Outono. Já estão disponíveis. E agora tenho aqui para vos mostrar a coleção de Inverno. Esta é a primeira divulgação da coleção. Espero, sinceramente, gostem dela. Adorei. E espero conseguir mostrar bem as cores. Então, aqui estão elas. Temos um verde azeitona. Ah, ótimo. Temos um verde azeitona. Cremoso. Um roxo shimmer. Deixa-me pôr aqui. Alguém. Creio que está melhor. Agora, temos aqui o roxo shimmer. Um azul shimmer lindíssimo. Aqui conseguem ver o shimmer do roxo. Não consigo arrasumar. Deixa-me pôr lá para ver. O azul e o verde, também com shimmer. Um prateado lindíssimo. E mais uma cor. Que é um cinzento metalizado. Estas são as novas seis cores da coleção Inverno. Ainda não há data prevista para a chegada. Ainda não há data prevista para a chegada. Ainda não há data prevista para a chegada. Obrigado.